Olá meus amigos GT1Lives, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Em um desses nossos últimos vídeos sobre as novidades da One UI 4.0 e 4.1, indiquei quais seriam os acessos rápidos agora existentes na Samsung Galeria. Essas novidades tecnológicas, meus amigos, nós só vamos perceber a utilidade conforme nós vamos utilizando. E hoje eu trago para vocês como um acesso rápido de visualização da imagem pode tornar sua vida bem mais otimizada, funcional, no uso do seu smartphone. O primeiro acesso da esquerda para a direita ativa o Smart View e dessa forma com apenas um toque você pode espelhar a tela do seu celular para televisores, PCs ou mesmo monitores. O segundo acesso este que parece um olhinho ativa um menu que te dá mais informações da imagem. Nós vamos a ter a este acesso no vídeo de hoje. E o terceiro acesso da esquerda para a sua direita ele gira a sua foto de uma forma muito simples e rápida, sem você precisar ir ao painel de acessos rápidos do seu smartphone para virar o seu aparelho. Vamos iniciar nosso teste então com fotos reais, pessoal. Pegar uma foto de um vinho aqui, como mencionado o primeiro acesso da direita para a esquerda ele gira a foto. O segundo acesso a que nós vamos nos ater ele visualiza a foto e dá mais informações. Menu inferior nós temos três ícones aqui. O primeiro é de vinho. Vamos clicar e ver o que sai. Uma busca que lhe permite avaliar a acidez, o corpo, a região do vinho, o país, classificação mundial do vinho, a combinação de alimentos e ainda a nota do vinicultor. Para quem gosta de um bom vinho aí, achei essa opção de acesso rápido muito útil. Vamos pegar uma segunda foto agora. Icone do olhinho. Icone do vinho. E tá lá, vinho Nuna Estate Malbec. Acidez, corpo, região, país, classificação na vinícola, classificação mundial, combinação de alimentos e nota do vinicultor. Achei interessante essa função e principalmente que está funcionando muito bem, porque tem vezes que eu apresento aqui novidades para vocês e depois com os testes eu percebo que ela não funciona normalmente. Agora vamos pegar uma segunda foto da minha esposa quando estava grávida, a Juliana. Vou clicar no olhinho de mais informações, visualizar. Quando eu clico no ícone com cálice de vinho, claro, nenhum resultado é encontrado, mas quando eu clico no ícone de busca, pessoal, o seu Samsung vai lhe trazer algumas fotos do que está sendo visualizado na tela do seu celular. Vou abrir aqui para a gente verificar, olha lá, várias fotos de pessoas grávidas vestidas de vermelho. Achei muito interessante como a inteligência artificial buscou mesmo fotos semelhantes. Vou pegar uma foto, eu com a Juliana aqui, nós dois juntos com outra cor de roupa, vamos ver. Clico no ícone do olhinho, deixo no ícone da lupa e novamente saem fotos muito similares aqui no Pinterest. Casais apaixonados vestidos com roupas escuras, homens e mulheres grávidos. E agora vou mostrar para vocês para que serve aquele terceiro item de buscas, o Tzinho, pessoal, no botão de visualização de fotos. Vou abrir uma foto verdadeira de rua com uma placa de vêndice. Clicar no olhinho para visualizar mais informações. Se eu deixar na lupa, eu vou ter acesso a outras fachadas de prédios, mas eu quero deixar no ícone T de texto. E aí sim, sem a ajuda de aplicativos de terceiros, o seu Samsung consegue visualizar todos os textos da foto com a opção de você ligar, copiar, selecionar ou pesquisar esse texto. Vou colocar aqui para ligar, para a gente verificar se ele captou realmente o telefone. Olha lá, 32525200. Vou dar um zoom aqui na foto e realmente vou verificar que captou adequadamente. Essa função pode nos ajudar muito no nosso dia a dia. É só pegar o telefone do seu bolso e tirar foto de qualquer arquivo que você esteja vendo, que você vai conseguir extrair o texto de suas fotos tranquilamente para uso posterior. Imagina que você está em uma apresentação, alguém está apresentando o PowerPoint. Em vez de você ficar anotando o que aparece nessa apresentação, você vai tirando foto. E depois, se precisar explicar para alguém, enviar um e-mail, você consegue extrair esse texto. Eu achei muito boa essa função realmente. Vamos testar com uma foto que tem mais texto. Olha lá quantas placas de vêndice. E após clicar no olhinho de mais informações e clicar também no ícone de texto, você percebe que o seu aplicativo Galeria da Samsung atualizado com o Anuai 4.1 conseguiu extrair todo o texto contido na foto. Você pode copiar, traduzir ou pesquisar. Ou simplesmente selecionar um desses telefones e colocar para ligar diretamente. Vamos fazer nosso último teste com cartões de visita. Nosso processo de inteligência artificial conseguiu captar todas as informações do cartão de visita. Eu vou copiar o e-mail da fonoaudióloga Andresa Pecorari. Colar no meu Gmail e aí está. Não preciso me preocupar tanto em adicionar contatos, desde que eu tire foto dos cartões das pessoas que eu convivo. O que vocês acharam, pessoal, dessas novas funcionalidades da OneWai 4.0 e 4.1? Essas funcionalidades já chegaram aos seus dispositivos Android e Smartphone Samsung? Vocês acham que elas são úteis? Deixe aqui nos comentários quais outros vídeos vocês gostariam de ver no canal. Não se esqueçam de avaliar, participar da nossa rifa do Poco X4 Pro. A rifa mais barata da internet, apenas R$ 11,00 a cota. Se inscreva no canal, fortaleça o canal, não custa nada. Deixe aí o like. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.